Não, mas olha aí como ela tá mais bonita, não tá não? Linda, acaba de acobrir. Cabelo dourado, né? Olha aí. É louríssima, igual o cabelo da bivó dela. Olha isso. Da mãe da dona Tênia, bem lourinha. Vai, teca. Agora essa menina deve tá morrendo de calor, viu? Por quê? A menina toda empacotada, de medo e lã, afinaria. Ela tá mais condicionada, tu não tá aí. Como é que ela vai dormir sem... Sorri, Tete, sorri. Cadê o sorrisão dela? Tetei tá com um fedor de sovaco tão grande, Fabi. Oxe! Tá. Acho que é porque tu pega ela bem aqui, ó. E fica bem, ó. Aqui o ombro dela deve ficar embaixo do teu sovaco. Eu, meu? Tá. Tão fedor de sovaco não, você tem que sovaqueira. Tá fedor. Vai pra lá. Tá. Tá sim. Chega, 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 chega. Ó. Vai, Nívia, que é proteção 24 horas, vai. Tá mais pra garantir, ó. 24 horas. É o Nívia, viu? Vixi! Uma florzinha pequenininha, maravilhosa, da cor de rosa, quero pra... Hoje a gente vai visitar outra escola pra ver se o Tete gosta, né? Eu vou também. Com a Tete, porque eu tenho as minhas observações a fazer e que eu quero ver se eu gosto também. Graças as observações. Tudo, né? Tudo bem. A localidade. É. Se morde, se não morde. Quantas crianças é na sala. Quantas professoras é. Essas coisas que eu faço. Vai ensinar as professoras, né? Vou. Vou sim. Tu sabe mais do que elas. Eu sei. Eu sei. Eu vou, eu vou já arrumar a Tete pra mim. Uma professora nunca vai saber fazer o que uma babá faz. Nunca vai ser uma babá. Uma professora nunca vai ser uma babá. Ah, nunca. Nunca vai fazer uma coisa que uma mãe faz. Nenhuma avó, nada. Mulher, mas professor é a profissão que forma todas as outras profissões. Depois da mãe, depois da mãe, depois da mãe dos pais e dos avós, é as babá. Porque uma professora pode fazer mil cursos, mas ela nunca vai exercer uma profissão de uma babá. Mulher, mas o médico, o médico aprende a ser médico porque aprende uma professora. Não vai, não vai de jeito nenhum. Um beca, enfermeira. Não, não é a mesma coisa não. Nunca vai exercer aquela mesma coisa que a babá. Babá é a babá e pronto. Babá é a babá e pronto. Babá é a babá e pronto. Não existe não. De jeito nenhum não. Tem umas que ainda são melhores do que as outras. Eu. Tu é melhor do que as outras babás. Eu sou. É lógico. Se eu não me achar, quer cair minha chave. Quanto tempo de babá? 14 anos. Vai passar pros 15. Aí. 14 dias, né? 14 anos. Vai passar pros 15 anos. 14 meses. 14 meses. Quando a T.T. fizer 2 anos, dia 13 de outubro. E aí. 15 anos de babá. Eu já passo pros 15. Os 15. Tá T.T. rindo de sacada. Sabe que não é? Deixa a mamãe ver esse look. Oh, meu Deus do céu. Coisa linda. Tá T.T. Eu sei. Não chegou ontem? Tá T.T. é linda. Um monte de coisa pra ela. Pode mandar mais, pode mandar. Oxe, menina. Eu uso todas. Olha aí, ó. É aquela. É perfeita, viu? E vem com o lacinho combinadinho, né? É, já é, ó. É, eu já tô mudando o estilo de laço de T.T. Ela tá mostrando o look dela, ó. Tá virando. Mostra o look da neném. Como é que mostra o look? Como é que mostra o look? No espelho. Olha o jeito dela mostrando o look, gente. Oh, mamãe. Olha que coisa linda. Tá perfeita. Perfeita. Como é que a velhinha anda? A velhinha. Como é que a velhinha anda? Como é? A T.T. sabe? Oh, meu Deus. É quando ela quer. É. Tá linda. Ela leva as barbe, vai pra escola. Fica muito bonita com as roupas da T.T. É impressionante. T.T. né? T.T. é mesmo, é mesmo. Ela tá dizendo, a bebê não usa de outro lugar. É, só da T.T. Ela vai contratar você, minha filha. Vai, e manda mais roupa. Mais roupa, que você fica linda. É, é. 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 Ela é muito mini-assembleana, né? Com sua saia longa. É. É. Bora pra mais um dia de vitória, né, gente? Vai mear. Vai mear. Ela já esforvou o bem, com o Cogater? Já. Ela tem a professora dela, mas é a aula só ela e eu ainda fico olhando. Eu fico. Às vezes eu entro até na piscina. Entra, mulher, e vestir de tudo. Não, eu só tô dizendo como é. A minha não foi de um biolí, porque três vezes consegue o dinheiro. É porque eu sou, assim, muito apegada a ela aí. Eu tenho cuidado, né? Tá achando o que da escola? Eu tô olhando ainda, tô observando. Tô observando. Um pezinho, outro pezinho. O cheirinho tá bom. O cheirinho de comida tá bom. Põe o outro pezinho, vai. Quanto é essa escola? Nossa, ainda vai ser caro. A comida da Maritona tem que ter a maior atenção, não pode ser nem uns pedaços grandes, eu sei. Com certeza. Vem. Não, de novo, tá certo não, ela fica longe com os pardelhos, longe de você, né? Sete da manhã e cinco e meia. Não. Tá bom, mulher, é um horário ótimo. Então eu vou passar um dia aqui. Mas como? Pô, mãe. 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 Doutora Camila que faz os cardápios, então eu vou deixar. Meu Deus do céu, eu te perguntei, eu já nasci com a minha vida. Ó, carinha, isso é tudo, isso é ridículo, viu? Nunca vi uma pessoa com 15 anos e experiência de uma papazinha com a gente dela. Pô, mãe. 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 Mãezinha que leva os Filhos gripados pro colégio Não pode Deixa os bichinhos em casa Fica bom pra poder ir Porque automaticamente passa pros outros Sensata Foda sensata Enquanto tá dando dois Fica em casa Rainha, né? Rainha